Oi pessoal, no vídeo de hoje eu quis trazer algo diferente, né? A gente falou bastante sobre os períodos da faculdade de medicina e eu queria trazer hoje uma novidade, uma curiosidade sobre mim e essa curiosidade é que em 2021, o ano que eu fui aprovada em medicina eu fiz uma prova e ganhei 5 mil reais, isso mesmo, 5 mil reais e a minha intenção em trazer essa informação aqui hoje é justamente divulgar essa maneira inusitada de ganhar dinheiro na faculdade que eu nem mesmo sabia E como que eu ganhei 5 mil reais? No ano que eu fui aprovada, em 2021, no início do ano o governo, o site do Ministério da Educação abriu um processo seletivo chamado CAPS, é Prêmio CAPS Talento Universitário É uma prova que ela se assemelha bastante ao Enem e ela é destinada às pessoas que foram aprovadas no último SISU, no Enem, do ano anterior no último SISU por exemplo, eu fiz o Enem de 2020, fui aprovada no SISU de 2021 e aí eu tinha direito de fazer essa prova e só quem foi aprovado em 2021, foi matriculado em uma faculdade em 2021 pelo Enem tendo feito o Enem em 2020, poderia realizar essa prova e eu fiquei sabendo através de alguns grupos da faculdade que essa prova iria acontecer eu fiquei sabendo em janeiro, fevereiro e março já seria a prova e eu fiz a minha inscrição e essa prova era basicamente conteúdo do Enem 90 questões divididas em todas as áreas do conhecimento que vocês já estão acostumados no Enem matemática, física, português, biologia e por aí vai e essa prova premiaria os mil primeiros colocados, cada um com 5 mil reais então o Brasil todo poderia fazer, né, quem tivesse passado na universidade pelo Enem em 2021 e teria essa oportunidade de concorrer a 5 mil reais e eu lembro que eu fui fazer a prova e eu fiz a inscrição, assim, motivada mas eu não esperava que eu iria ganhar eu achava que como a prova era no Brasil todo muita gente ia participar e muita gente boa, inclusive e eu pensei que eu nem estaria entre as contempladas com o prêmio mas fiz a prova, fui lá tranquila foram 4 horinhas de prova e fiz depois esperei até maio pra sair o resultado sair o resultado, eu nunca esqueço dois dias depois do meu aniversário meu aniversário é 11 de maio e o resultado saiu dia 13 de maio e eu fiquei, assim, em êxtase quando eu vi que eu tinha sido contemplada com o prêmio vou deixar o certificado aqui do lado pra vocês verem de premiação e basicamente, 3 meses depois, em agosto eu recebi o prêmio de 5 mil reais ele caiu na minha conta quando você é contemplado com o prêmio você tem que responder um forms, eu acho no site responder um forms demonstrando interesse no prêmio aí você coloca os seus dados bancários e tudo mais pra eles poderem liberar o dinheiro e a minha intenção era trazer esse vídeo pra divulgar porque eu lembro que foi muito pouco divulgado essa prova no ano que eu fiz muitas pessoas da minha turma nem ficaram sabendo e esse ano eu vi que foram abertas novamente as inscrições inclusive essa semana que eu estou gravando de janeiro foram abertas as inscrições então se você fez o ENEM ano passado foi aprovado na universidade pelo ENEM neste ano de 2023 não perca essa chance de fazer essa prova e consegui ganhar 5 mil reais na facilidade já que a gente estuda muitos anos pra ser aprovado tem muita experiência com o cursinho essa prova é justamente pra medir seus conhecimentos eu não entendo o motivo dessa prova muitas pessoas, eu já ouvi alguns comentários muitas pessoas já falaram que essa prova é pra fazer um teste pro ENEM do ano pra ver como é que estão as pessoas que passaram no último ENEM mas não sei dizer ao certo só sei que quem participar e estiver entre os mil colocados vai ter a chance de ganhar 5 mil reais e vocês devem estar se perguntando aí o que que eu fiz com esses 5 mil reais assim que ele caiu então eu tava pensando já desde o início do ano o que eu faria se eu ganhasse esse prêmio e minha maior vontade era comprar um iPad e eu comprei depois que eu recebi o prêmio e assim, muito fiquei muito, muito, muito satisfeita porque é uma excelente ferramenta de estudos pra faculdade e assim, é ótimo ter um iPad pra facilitar os meus estudos e o restante do dinheiro sobrou bastante dinheiro ainda eu guardei, né eu investi esse dinheiro pra uns sonhos futuros que eu tenho e sim, foi muito bom esse prêmio pra mim foi a realização de uma vontade de muito tempo, de longa data que era ter um iPad vocês viram o meu primeiro vídeo do canal ele é um vídeo onde eu participo do concurso da Suzane o concurso do Sniper de Questões e justamente era pra tentar ganhar um iPad que eu fiz esse vídeo infelizmente eu não tinha sido selecionada entre os três primeiros colocados pra ganhar um iPad mas eu ganhei um prêmio em dinheiro da Suzane e assim, já agradeço ela imensamente por esse presente pros alunos que assinaram o Mestre do Sniper mas logo depois deu tudo certo eu consegui fazer essa prova conseguir ser premiada e comprei meu iPad que eu tanto queria então procura no Google prêmio CAPS talento universitário não perca essa oportunidade de ganhar 5 mil reais faz sim e me conta aqui nos comentários se você já fez essa prova se você já ganhou ou se você vai fazer essa prova depois que assistiu esse vídeo um beijo pra todo mundo e eu espero vocês no próximo vídeo tchau tchau tchau